Eu estou na faculdade de RT A gente sabe A gente não sabe como é Temos... Ali... Este... Ali... Este ali da... Da última roda É igual a este anterior E não é tipo Ali atrás O motor está aberto Para a manutenção Então é isso ai Produzido por José Magalhães Namastê